Põe o trabalho, eu sou prazo novamente na área aí, meu parceiro Daniel, milhando aqui ó, 24 horas, e no seu lugar né menino? No meu lugar, no gabarço, tiramos a hora, isso aí, estou aposentado, meu professor, estamos convidando todo mundo aí para chegar na feijoada aqui de sábado, Aonde que é? Onde é? Aqui na Edgar Facó, número 1279, Cervejaria Facó, Costas Samba de Mesa, Somos comandos de quem? Quem é o comandante da aeronave? Olha lá, está ali, está ali, olha o comando, olha, mais preto do que nunca, É mil horas, é mil horas, sempre foi esse preto, nunca ficou branco, igual, somou umas fórmulas aí, Chegou a uma cor décima, não teve jeito não, pela todo mundo aí pessoal, encostar aí, samba da melhor qualidade, 24 horas, na ativa, como sempre, igual o Fênix, quando o pessoal pente que a gente foi, a gente voltou, É isso aí, eu vou chegar também, vou chegar também, você é da casa, valeu, valeu, tamo junto,